E aí meus amigos do vlog, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E acabou o carnaval Para alguns ainda bem, para outros Ficam só as memórias boas Só ter um carnaval mais tranquilo Carnaval em família, em amigos Uma coisa mais interessante Acho que quando eu era mais novo eu era bem mais empolgado para carnaval Também eu era solteiro Esses pequenos detalhes que ajudam na motivação para pular o carnaval Mas começando então agora novamente um pouco atrasado A nova semana aqui Eu queria fazer um retrospecto rápido Nessa última semana que o tema foi amizade, amigos E o interessante é que coincidentemente eu tive a chance De encontrar com muitos amigos, de estar junto Nessa feriado acaba ajudando também nisso E foi ótimo que bateu junto com o tema da semana E também entrar em contato com o pessoal antigo Foi uma experiência bem legal Pois eu vou até comentar um pouco mais sobre isso Mas essa semana temos um novo tema E o tema dessa semana é Dinheiro, money, finanças Gerenciamento financeiro Conseguir novos clientes Ir atrás da organização financeira Ir atrás de novos clientes Eu sou profissional autônomo E trabalho como freelancer Então existem algumas maneiras de correr atrás também de novos clientes Fazer uma publicidade, fazer uma propaganda Ou então conseguir contatos novos em eventos Fazer outras coisas que ajudam no processo de aquisição de novos contatos Que viram potenciais clientes Que aí viram clientes esperançosamente Então mais do que isso Eu queria dedicar o tema do vídeo de hoje Para a organização financeira Eu lido com a organização financeira de uma forma muito simples Mas efetiva Não só eu utilizo ferramentas como planilhas de Excel E coisas do tipo para me organizar Como eu também tenho um aplicativo legal que eu vou mostrar para vocês Juntamente com um outro serviço online que eu uso Especialmente para a parte de gerenciamento dos meus clientes E também de cobranças e por aí vai Então vamos lá Eu vou dar efetivamente cinco dicas aqui Para que você também possa utilizar essas dicas no seu gerenciamento financeiro Que vão realmente fazer toda a diferença para a sua economia Para a sua administração do seu dinheiro São dicas que eu uso já há algum tempo E que tem dado muito certo para mim Claro que vai variar também as condições de cada um E também de como que você prefere organizar o seu dinheiro Dica número um Usar um aplicativo de anotação dos seus gastos Existem alguns aplicativos tipo Guia Bolso e alguns outros Que fazem a anotação dos seus gastos automática Ela conecta com o seu banco E você tem a facilidade de ter todo o seu extrato ali Sem precisar acessar seu banco Já tem algumas categorizações Alguma coisa desse tipo Mas eu não me dou muito bem com esse tipo de serviço Porque eu acho que o fato de ser tudo automático Não ajuda na hora de você organizar financeiramente Então uma boa coisa para fazer É baixar algum aplicativo que você manualmente tenha que entrar Com todos os seus gastos e entradas Ou pelo menos a maior parte deles Pode ser que tenha alguma coisa tipo, sei lá, Netflix Que você pode colocar automaticamente para debitar algum dia do mês O aplicativo que eu uso chama Wallet Wallet App Ele é de um país aí no leste europeu Eu até esqueci, mas já está super famoso no mundo inteiro Tem em português E ele conecta inclusive também com os bancos Caso você queira Mas eu não uso essa conexão Já até tentei, mas realmente não dá muito certo para mim Eu perco o meu controle Porque uma boa coisa de você manualmente colocar os gastos É que você vê o tempo inteiro Estou realmente tirando dinheiro da minha conta Estou realmente dando mais dinheiro Eu tenho agora esse saldo aqui Você tem essa noção constantemente De quanto você tem no seu banco Quanto que você está tirando E ele também segue aquela lógica dos orçamentos Dos budgets Tem até uma filosofia assim Que você estabelece orçamentos para cada tipo de área da sua vida Saúde, passeios, telefonia e por aí vai E aí você vai controlando a medida do tempo Quanto que você vai gastar Enquanto que você ainda pode gastar em determinadas áreas Ao longo do seu mês, ano, até mesmo semana Tem essas opções Dá uma chance para esse aplicativo Ele é interessante Talvez ele não seja fácil no início Porque a gente tem que acostumar realmente A colocar sempre A anotar tudo que a gente está gastando Mas eu já assim Em meu círculo de amigos e família Eu já coloquei algumas pessoas para usar E que tiveram excelentes resultados Estão gostando demais Depois de um certo período de adaptação Porque vira e mexe A gente esquece de anotar uma coisa E depois tem que anotar E esse processo aqui é o mais complicado de adaptação Mas depois que adapta Hoje não tem nada que eu gasto Se eu acho 20 centavos no chão Ou se eu pago 20 centavos numa bala Eu anoto lá E é legal porque você tem toda uma série de gráficos Série de anotações e estatísticas A respeito do seu gasto Que dá uma excelente visão Para você ver exatamente onde você precisa reduzir Ou está gastando demais E também para se controlar Dica número 2 Toda semana analise os seus gastos Às vezes a gente passa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vinte semanas Sem olhar direito quanto que a gente está gastando Sem ver para onde o dinheiro está indo Quando a gente vai lá ver o extrato Então, ah, deixa eu ver quanto que eu tenho no banco Na hora daquele susto Você nem vê para onde que saiu tanto dinheiro Então se você tem o costume de toda semana Às vezes até no domingo, assim, domingo de noite Que é aquele momento de você talvez organizar a sua semana Você para um tempo, dá uma olhadinha Como que está o extrato financeiro O que é que dá para olhar O que é que dá para melhorar Se gastou demais em uma coisa Ter esse costume de sempre estar se atualizando Com relação ao seu extrato Ao seu dinheiro mesmo, assim É muito legal A dica número 3, então, vai para quem não consegue guardar dinheiro Muitos de nós, muitas vezes, temos dificuldades De realmente guardar um pouco de dinheiro Porque não tem dinheiro sobrando Às vezes, se a gente pagar as contas, está até no vermelho Mas, se você tiver um certo costume De no início do mês, assim que você receber seu dinheiro Você pegar um pouquinho e esconder esse dinheiro Você pode até tirar ele do banco Colocar no lugar Mas, claro, aí você não vai estar aproveitando os rendimentos Mas o melhor que você tem a fazer É colocar ele em uma aplicação Que você não tenha escolha Para tirar o dinheiro de lá Em geral, esse tipo de aplicação É um pouco maior Você precisa de, às vezes, blocos de 500 em 500 reais Então, depende muito do seu banco E das opções que são colocadas para você Mas, alguns bancos E, inclusive, bancos de investimento Te dão essa opção muito fácil Você coloca o dinheiro e fala assim Não me deixa tirar esse dinheiro Sei lá, por um ano Alguma coisa assim, pelo que seja Que, pelo menos, você esquece daquele dinheiro Mesmo que for um pouquinho Quando você salva um pouquinho ali A cada mês Isso, no final do ano, dá uma grana bem legal A dica número 4 Vai para os meus amigos Freelancers e profissionais autônomos Principalmente Que tem um aplicativo Que eu vou colocar aqui na descrição Ele chama Harpoon App Eu uso ele Ele, inclusive, se você for um produtor de conteúdo Você pode produzir um blog Um post de blog, um vídeo Eles te dão um ano de graça Para você testar o serviço É sensacional Você pode colocar todos os seus clientes Todas as suas propostas Todas aquelas propostas que foram aceitas Os seus orçamentos Você pode enviar automaticamente Você vê se o seu cliente já pagou E já dá baixa Ele te dá uma estatística sensacional Sobre vários detalhes Do seu negócio E pode te ajudar muito No gerenciamento financeiro Do seu negócio como freelancer Porque, muitas vezes Quando você é um profissional autônomo Você tem essa dificuldade De lidar com algo que é Diferente da sua vida pessoal Muitas vezes a gente recebe dinheiro Na minha própria conta Mas eu sou freelancer Qual que é o meu negócio Qual que é a minha vida pessoal Como que eu vou reinvestir Um dinheiro no meu negócio Sendo que é o meu próprio dinheiro Da vida pessoal Como é que faz essa distinção E esse aplicativo Esse serviço, na verdade Que nem tem para o celular ainda Mas ele é sensacional E pode te ajudar bastante Eu estou usando ele já há um tempo Não estou sendo pago Para falar de nenhum aplicativo aqui De nenhum serviço Mas é porque realmente eu adorei E estou adorando utilizar Me ajudando muito E principalmente Estão ajudando a cobrar meus clientes Muitas vezes a gente tem um cliente aqui Outro cliente aqui Outro ali E aí um cara não pagou você E aí outro não pagou E como é que você tem controle Disso tudo À medida que o tempo vai passando E como que você vai lembrando De cobrar ao longo do tempo E esse serviço ajuda bastante Então para falar a dica número 5 Vou falar de uma coisa um pouco mais psicológica Algo que envolve mais a mentalidade No momento do que realmente uma tarefa Se você tem algum objetivo futuro Seja comprar um carro, um apartamento Fazer uma viagem Ter um bem Ter alguma coisa de valor Que exige um valor maior Foca sempre nisso Na hora que você estiver Em contraste com aquele retorno Aquele benefício imediato Que seja talvez comprar uma roupa Comprar um chocolate Comprar uma comida diferente Almoçar num lugar mais chique Qualquer coisa desse tipo Porque quando você foca no futuro Foca nesse objetivo maior A gente tende a realmente parar E falar assim Não, quer saber? Eu não vou gastar esse dinheiro aqui agora Vou colocar ele no banco Vou guardar ele Porque depois vai ter algo muito mais legal Que eu vou poder realmente me divertir Realmente ter uma experiência mais legal E isso envolve também Fazer esforços maiores Para aquisição de dinheiro Então isso pode significar Fazer um bico Fazer um trabalho diferente Pegar um trabalho de freelancer na internet Pegar um trabalho aleatório Que seja simples e rápido E que você consiga um dinheiro fácil Porque no final das contas Existem alguns níveis Que você pode estar Numa escala de tranquilidade financeira A maior parte das pessoas Infelizmente Nessa escala Está bem embaixo Bem na dificuldade De conseguir dinheiro Às vezes fica em dívidas Tem que criar recursos De lugares impossíveis Para inclusive sobreviver Infelizmente As realidades do Brasil E de muitos outros países Contudo O gerenciamento e administração financeira Funciona para qualquer classe Qualquer nível Então se você tem esse controle Tem um pouco mais de noção Para onde o dinheiro está indo Eventualmente Você consegue fazer Até esforços maiores Para que o dinheiro vá subindo Vai acumulando Até que você supere Talvez o nível das dívidas E depois supere O nível de simplesmente Pagar e ficar no zero E depois Começa a acumular E aí começa a investir E por aí vai Então essa escadinha Que muitas vezes As pessoas se referem De subir na vida Apesar de que isso é Totalmente arbitrário Não necessariamente Você vai chegar no topo Vai ser uma vida boa Vai ser mais feliz Ou vai ser mais satisfeito Com a sua relação Com a sua vida Mas que existe essa noção Quanto mais você consegue Acumular de dinheiro Você consegue ficar pelo menos Mais tranquilo na vida Então esse processo Só é adquirido Através de muito esforço E de muito controle financeiro Para quase todo mundo Existem aquelas pessoas Que são mais sortudas Ou mais tranquilas Seja por ganhar na loteria Ou porque tem uma família Que é mais rica E tem uma herança Ou qualquer coisa do tipo Mas em geral O caminho é sempre Com muito esforço E com muita organização E administração Desse gênero Então é isso Se você gostou desse vídeo Não deixe de deixar aqui Sua avaliação abaixo E também se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Algo que é muito importante também É clicar no sininho Para poder ser lembrado Ali com as notificações Quando não tiver um novo vídeo Isso aí ajuda bastante Para que você não perca Os próximos aqui no canal Então é isso aí Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho